E é hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com Marco Aurélio Nogueira, que é professor titular de Política da Unesp e autor do livro A Democracia Desafiada. Vamos falar de polarização, reorganização das forças políticas e o Brasil em meio a transformações globais. Marco Aurélio, boa noite. Boa noite, Denise. Tua satisfação de estar conversando com você. Bom, no seu livro A Democracia Desafiada, você fala das transformações globais que estão ocorrendo no cenário político. Nós temos polarização, um avanço da direita em todo o mundo. Basta a gente conferir as recentes eleições. Tivemos Milley na Argentina, resultado recente em Portugal. Trump vai disputar novamente nos Estados Unidos, apesar de ele ter ido contra a democracia, ter estimulado a invasão no Capitólio, ter processos a respeito disso. E aqui no Brasil temos uma polarização muito grande. Então, eu queria saber como é que você avalia essa mudança global do cenário político. O que aconteceu? A direita resistindo aos avanços, inclusive de costumes, que era colocado mais pela esquerda? Olha, Denise, eu acho que tem duas maneiras de nós olharmos o quadro atual no cenário mundial. Um é privilegiando as transformações de natureza estrutural que estão abalando as sociedades contemporâneas. Quer dizer, há um processo muito agudo, muito forte de transformações que vêm apoiadas na revolução tecnológica, na irrupção das redes e na desorganização mais ou menos generalizada do modo como se vivia, se pensava, se praticava política e se trabalhava. Então, esse movimento, que é de natureza estrutural, ele acaba por abalar todas as instituições e todos os hábitos políticos nas diversas sociedades. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, por conta disso, as opiniões políticas saíram do prumo, vamos dizer assim. Elas também se desorganizaram e nós já não temos mais as correntes políticas claramente estabelecidas e com força para dialogar com as grandes massas das sociedades contemporâneas. Com isso, abriu-se uma espécie de vazio, de vácuo, que foi muito bem aproveitado pelas forças e pelos partidos de direita. Tanto que nós estamos vendo um avanço da direita, da extrema direita, praticamente no mundo todo. Quer dizer, então, não dá para a gente explicar isso sem levar na devida consideração o quadro estrutural a que eu me referi. É, porque não é apenas a direita que a gente tradicionalmente conhecia em relação à gestão da economia e mesmo de costumes, tem a questão da direita radical, com movimentos radicais, não é? É isso mesmo. Quer dizer, eu acho que a direita que está acendendo agora não é a direita liberal, a direita centrista, moderada, digamos assim. É a direita radicalizada, a extrema direita. E isso cria uma situação de muita efervescência e de muita confusão na cabeça das pessoas. Porque essa extrema direita, ela ergue como bandeira uma espécie de proteção das sociedades, das ondas globalizantes do mundo e dos novos arranjos internacionais. E ela faz isso também apelando para um tipo de nacionalismo ou de patriotismo que acaba por excluir imigrantes, excluir setores da sociedade marginalizados e excluir também os setores que brigam por uma espécie de diferenciação cultural, de diferenciação no campo dos valores. Então, eu acho que nós temos um quadro hoje em que essa confusão estrutural, essa desorganização estrutural, se combina com uma polarização muito forte que não é exclusiva da extrema direita, ela está sendo comprada como um fator político geral e por um esforço de vários segmentos sociais por firmar bandeiras identitárias, o que acaba por ligar ainda mais arestas nas diversas sociedades e nos diversos ambientes governamentais. É, porque nós acabamos de ter uma polarização, como ocorre aqui no Brasil, entre direita e esquerda, mas os dois lados com uma tendência populista em que nos leva a ter problemas também até em relação à gestão da economia. Então, a direita e a esquerda, em determinados aspectos, acaba se encontrando e cometendo os mesmos equívocos. Então, o Brasil vive muito disso, em relação à gestão da economia, por exemplo. Com certeza. Eu acho que há, e inclusive o atrito, ele não se faz da direita contra a esquerda. Ele se faz, inclusive, dentro da própria esquerda. Quer dizer, o ministro Fernando Haddad hoje é um político que atravessa o oceano num barco mais ou menos atacado por todos os lados. As próprias áreas governamentais e, particularmente, áreas do PT, não estão satisfeitos com o modo pragmático e contido que o ministro Haddad pratica. Mas, então, isso é uma situação grave que deixa o próprio governo Lula numa situação de equilíbrio cada vez mais instável, o que acaba por forçá-lo ou a radicalizar na polarização, coisa que ele tem feito de maneira sistemática, ou por se aproximar cada vez mais das áreas fisiológicas do Congresso Nacional, o chamado centrão, e entregar pedaços importantes do governo à gestão dessas áreas fisiológicas, com o que o conjunto do governo fica bastante comprometido e perde a possibilidade de fixar no horizonte alguma marca de gestão que possa dar a ele condições de afirmação, condições de crescimento e de estabilidade. Agora, assim como fez Bolsonaro, o Lula também tem pregado muito para quem já o apoia, sem querer ampliar essa base de apoio. Foi um problema com Bolsonaro, é um problema agora com Lula, que tem, inclusive, contrariado posturas que ele teve em mandatos anteriores. Ele lembra muito da gestão de Dilma Rousseff em vários aspectos, questão de intervencionismo, de briga com o Banco Central. Então, isso traz preocupações adicionais do ponto de vista político e você colocou essa questão do centrão, do fisiologismo, que nós temos aqui um governo de coalizão, que necessita do apoio de muitos partidos e esses partidos ficam meio perdidos nessa polarização, com uma indefinição política ainda maior. Olha, Denise, você tem toda a razão nisso. E eu diria, sim, que a proposta ou a expectativa de que, a partir das eleições de 2022, nós teríamos no Brasil um governo de coalizão com capacidade de unificar o país e reformar o que precisa ser reformado, essa expectativa não se materializou, não se configurou, porque o governo Lula se constitui de maneira propriamente dita, a partir de janeiro de 1923, e talvez atacado pelo 8 de janeiro de 1923, ele acabou por enveredar por uma trilha que deixou de lado todas as forças propriamente democráticas que contribuíram para a sua eleição em 1922. E, ao fazer isso, ele, de alguma maneira, se entregou às articulações de caráter fisiológico mais próximos da direita e do centro fisiológico no Brasil. Quer dizer, eu acho que isso acaba por comprometer demais o governo do Lula. É um governo que hoje não tem uma marca própria. Por outro lado, eu acho que há também uma espécie de desidratação das forças democráticas brasileiras. Elas hoje estão perdidas, como você muito bem lembrou. Elas não se manifestam, elas não se posicionam e os representantes das forças democráticas que fazem parte do governo vivem num silêncio quase constrangedor. a começar do próprio vice-presidente Geraldo Alves. Mas as outras, os outros representantes democráticos do governo também se manifestam muito pouco. Tem muito pouca voz. E, com isso, o centro democrático mais progressista acaba por ficar alijado de todo o arranjo político que vige hoje no país. com essa polarização prevalecendo, fica difícil até o surgimento de lideranças que se posicionem de uma forma diferente. Mas é isso. Eu agradeço muito a participação do Marco Aurélio Nogueira, que é professor titular de política da Unesp e também autor do livro A Democracia Desafiada, que trata desses temas que nós estávamos conversando. Marco Aurélio, muito obrigada. Uma boa noite. Boa noite, Denise. Foi um prazer. Com vocês.